Fem muito bem dessa mina, formes anonde a conhece Fem muito bem dessa mina, formes anonde a conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela, ela, ela pode Ela pode, ela pode, ela, ela Eu vou não ser cedo Ela pode, ela, 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 ela. Quando na desição. Ela está na desição. Ela está na da з andare. Ela está na desição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho